Eu vou para a praia, eu vou para a praia, eu vou para a praia, vou para a praia, vou para praia, vou pa praia, vou pra praia, vou para a praia cámara acabou não!ivou pra onde?vou pra praia! oh! Olha o que aconteceu! Olha o que você fez Não é uma beleza? eu acho que vou bater numa foto $$%&%&%&%%&%%&%%&%%&%%-%$%&&%%$%&%$%$%%$%% $$%%&%&%%$%&%$%&%%&%$%&%&%$%&% $$%%&%%% Pala ifın Tgang B B O Acho A B Ab C O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou muito gay! Eu sou muito gay! Eu sou muito gay! Eu sou muito gay! Para a gravação. Por que para a gravação? Vai, pergunta. Pode responder. Eu sou muito gay! Eu sou muito gay! Eu sou muito gay!